Olá, viajantes! Tudo bem? Eu sou a Patrícia do canal Patrícia Viaja e hoje eu vou responder duas perguntas e vou dar uma dica pra vocês tirar a dúvida de algumas outras pessoas também, sobre programas de fidelidade de companhia aérea e vou responder a pergunta de duas meninas que deixaram aqui no canal, a Samanta Pereira e a Paula Machado. Elas perguntaram sobre o programa de fidelidade do Smiles, porque o Smiles tem uma opção de pagar pelo programa de fidelidade. Eu vou explicar isso direitinho o que é isso E elas pediram também pra deixar uma lista aqui de empresas que tem parceria com os programas de fidelidade Eu vou deixar essa lista nos comentários, vai ser uma lista bem longa. Eu não vou colocar todas as empresas, mas eu vou deixar o link direitinho de cada programa de fidelidade pra vocês consultarem então não esqueça clicar em mais informações aqui desse vídeo e também nos comentários eu vou tentar colocar nos comentários embaixo. Procura lá o meu comentário depois pra esse vídeo que a lista vai estar lá das empresas tá? Então eu vou explicar o que que é essa história do Smiles que cobra pelo programa de fidelidade O programa de fidelidade todos os programas de fidelidade de companhias aéreas eles não são pagos, a gente não paga pra fazer cadastro neles o cadastro é gratuito e a participação nos programas ela é gratuita também você não paga por isso. O que que tem no Smiles? O Smiles criou o Smiles é o programa de fidelidade da companhia aérea Gol, tá gente? Esse não é um vídeo de propaganda é só uma dica pessoal minha mesmo e eu vou dar algumas informações aqui sobre essa companhia aérea e sobre o programa de fidelidade deles. Então o Smiles ele criou um clube de participação de quem já está cadastrado no seu programa de fidelidade o programa de fidelidade principal é o... se chama Smiles e dentro dele foi criado um clube Smiles o que que é esse clube Smiles? Esse clube Smiles, depois que você já é cadastrado no Smiles e você não paga por isso, você pode aderir a esse clube e pagar todo mês 30 reais pra participar desse clube. O que que eles oferecem a mais? Só junto milhas se eu participar do clube? Não. Junta milhas do mesmo jeito, sem pagar só participando do Smiles. Vai transferir milhas do seu cartão, vai voar e vai juntar milhas vai transferir milhas das empresas parceiras, igualzinho mas se você quiser você tem a opção de participar do clube Smiles e pagar 30 reais vai pagar 30 reais e vai ter o que? Eu vou pagar pelo que? Eles vão te dar mil milhas todo mês e você vai ficar já sabendo de todas as promoções de troca de passagem com milhas antes de todo mundo que faz parte só do cadastro do Smiles e do público em geral. antes deles divulgarem no site as promoções de milhagem ou os destinos promocionais eles vão mandar um e-mail pra você avisando. Vamos lançar uma promoção na sexta-feira para os destinos tais, tais e tais ou promoção com milhas menos milhas pra viajar pra todos os destinos que a Gol voa e nós estamos te avisando antes e você além de ser avisado antes você vai poder acessar o site antes e já trocar suas passagens pra aqueles destinos ou com aquela com aquela quantidade de milhas menor antes que eles divulguem pra todo mundo. Então você tem antecipação o que isso é bom? Para alguns destinos acaba muito rápido então você vai ter poder de escolha você vai ter tempo pra escolher a passagem se for aquele momento pra você, pra trocar passagem você vai ter esse benefício. Vai receber mil milhas vai ter esse benefício de saber antes das promoções. Quando você precisar transferir, quando você quiser transferir milhas do seu cartão de crédito para o programa Smiley depois de um tempo que você já tiver associado a esse programa, essa transferência ela vai ter automaticamente uma quantidade de bônus a mais pelo valor que você transferiu transferir 10 mil pontos já vou ter um bônus a mais vou receber além dos 10 mil pontos 10 mil pontos do cartão de crédito mais alguns pontos só por ser associada ao Clube Smiley depois de 6 meses ou um ano de participação. Outro benefício que eles têm é você tem uma quantidade anual de reservas que você pode fazer antes de efetivar a troca das passagens com as milhas. No Clube Smiley tudo vai girar em torno das milhas não vai ter nada relacionado a compra de passagens com dinheiro sempre vai ser relacionado às milhas então vai ter uma promoção para Florianópolis com a volta por uma milha só não sei se eu vou poder aproveitar eu tenho que falar com não sei quem ainda que vai comigo ainda preciso conversar com essa pessoa preciso ver no meu trabalho se eu posso faltar porque o dia que eu conseguir a passagem para voltar por uma milha é um dia que eu trabalho e tal preciso confirmar isso antes mas se eu não trocar agora também eu vou perder a promoção já vai ser divulgada para todo mundo e eu não vou eu não vou conseguir mais trocar o que que quem participa do clube pode fazer você vai reservar você vai fazer quase que a troca toda só que você não vai disponibilizar ainda as milhas vai fazer a reserva e eles vão segurar essa reserva para você por três dias que é o tempo que você pode ter para ver se você vai poder faltar se aquele dia é bom para você se a pessoa com quem você quer viajar vai poder ir ou até para você transferir pontos do seu cartão dependendo do cartão transfere rápido também depende do cartão viu gente não é todo cartão que transfere rápido mas depende do cartão por exemplo eu já transferi do Diners Club para o Smiles e entrou no dia seguinte nesse caso seria um benefício ter essa reserva de três dias até poder ter as milhas que eu precisava que eu preciso para poder fazer a troca da passagem então esse é outro benefício que tem também de participar do clube Smiles então esse é um programa é um clube um programa que está dentro do programa principal de fidelidade da Gol que é o Smiles e é um clube pago que tem esses benefícios é vantagem? não é vantagem? qual é a opinião pessoal? minha opinião pessoal é se você voa pela Gol se você pretende voar pela Gol se você tem um planejamento que a Gol vai para o destino que você quer ir e você pode pagar 30 reais todo mês vale a pena porque mil milhas custa 70 reais em qualquer companhia aérea custa 70 reais você vai estar pagando 30 reais por mil milhas e ainda tem esses outros benefícios é uma forma de juntar milhas pagando por elas? é uma forma de juntar milhas pagando por elas vale a pena? depende do seu perfil do seu planejamento e do que você quer com as suas próximas viagens se você quer viajar pela Gol e você acha que vai valer a pena e vai te trazer benefícios participe faça sua adesão e entre no clube se não não entre no clube então essa era a dica de hoje resposta para a Samanta e para a Paula eu vou deixar nos comentários e na descrição desse vídeo a lista das principais lojas parceiras dos três programas de fidelidade principais aqui do Brasil que são a TAM múltiplos fidelidade o da Gol que é o Smiles a Azul que é o Tudo Azul então quem tiver dúvida ainda sobre esse assunto deixa nos comentários pergunte eu respondo quase todo dia as perguntas me segue no Instagram se inscreve no canal aqui ó clique em curtir se você gostou desse vídeo compartilha ele com seus amigos com a sua família porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e o que a gente quer é te ajudar a viajar gastando pouco com os recursos que você já tem que são os seus gastos no cartão de crédito usando os benefícios dos programas de milhagem e viajando mais então um beijo pra vocês fiquem com Deus e boa viagem tchau tchau tchau